A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está analisando, gente, dois kits de testes para detectar a varíola dos macacos. O primeiro foi feito pela empresa Biomédica e o segundo pela empresa Comércio e Indústria de Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos, a CPMH. Segundo a Anvisa, o processo de registro dos testes envolve avaliar a fabricação, a confiabilidade dos resultados e depois a efetividade para o diagnóstico. Até este momento, o Brasil tem 2.108 casos confirmados da doença em todo o país, enquanto a gente acompanha esse crescimento dos casos, por enquanto ainda a Anvisa analisando esses kits que podem facilitar o diagnóstico da doença da varíola dos macacos, para quem eventualmente, claro, apresentar sintomas.